Hoje a gente vai tá fazendo a tática que mais, meu filho, tu não tá tirando a lenda não, meu parceiro A tática que mais vai te dar pão da atualidade pra você sair desse diamante O papo mestre, pegada desafiante, platina Não, platina não, né? Pra sair do platina, as ideias, moleque Então já deixa aquele likezão, se é novo, seja bem-vindo Se inscreve pra não perder nada, não, todo dia meio de meio E bora começar Rapaziada, caiu um candangolino pra cá, deixa eu só dar uma castigada nesse mediante Porque o bichinho tá vindo, o bichinho tá vindo russante Ele tá vindo russante Se ele soubesse quem tá aqui, meu parceiro Ele já tinha que estar da partida fedendo pra não passar vergonha Vamos avançante pra cá, eu tô só com essa M4 Esse SKS é pica, meu parceiro SKS é traçadora de candangolino Mas essa M4 aqui é um cocô, rapaz O que eu vou ter que fazer? Eu tô armando um plano, meu parceiro Eu tô armando um plano Se você me conhece, você sabe que eu sou a lenda do buia, meu parceiro Não tem como nem perder Vamos avançar pra cá O plano já tá em prática, eu sabia que esse cara era um otário O que eu tô fazendo? Recuei pra poder trazer ele pro lado de fora da casa E agora nivelamo porque ele é um otário que não tem nem loot Eu também tô sem loot Eu dei uma M4, cansada, deitei Vou levantar, vai tomar ele uma na besta pra largar ele, seu otário Valeu, meu parceiro Respeita a lenda do buia, filhão Olha a carinha Olha a carinha Rapaziada, nunca seja esse tipo de jogador otário aqui Eu sabia que esse cara aqui era algo fácil Porque aquele tipo de jogador otário Que só se preocupa em tentar dar capa nos outros O cara não tava preocupado nem em conseguir loot Enquanto eu tava fazendo de tudo aqui, ó Pra pegar loot e criando um plano pra poder eliminar esse trouxa O cara tava vindo atrás de mim enlouquecido o tempo todo O cara não tava nem aí pra nada Nunca faça isso Bora começar com a explicação O gajo até começou a bater, deu uma luteadinha Primeira coisa da nossa tática A gente tá caindo exatamente na área azul Porque a área azul sempre tem muito loot E dificilmente tem alguém Se tiver vai ser uma pessoa igual caiu aqui comigo Então você já vai começar na vantagem que é o quê? Se cair alguém com você Você já vai ativar a sua batalha Não, é essa ideia A pontuação de primeira do dia Então você já vai começar na vantagem Se não cair ninguém com você Você vai começar com a segunda vantagem que é o quê? Vai ter muito loot só pra você E se acontecer as duas coisas igual aconteceu comigo Meu parceiro, tu tá estourado Tu ganhando a loteria do Free Fire Porque além de ter muito loot Você já vai começar a sua partida Ganhando aquela pontuação top de primeira do dia Então ó, terminamos Já estamos terminando de lootear tudo aqui Primeira coisa Ih, agora que eu vi que mudou o desenho da SKS ali Não tinha nem prestado atenção nisso Caímos na área azul, looteamos Fizemos treta, fizemos kill Atingimos pontuação de Pikachu Fire Pika da Galáxia Brabo Vamos pra próxima parte da nossa tática A gente não quer ficar dentro do gás Então vamos avançando, meu parceiro Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro e vamos no grau Ah, galera, mas o local que eu não tenho Não tem carro Meu parceiro, vai correndo Vai nadando Vai de burro, vai de jumento Vai de carroça O importante é você aí, meu parceiro Vamos, entrante Oxi, oxi Nossa, de dança, moleque O pão me saliente, saltando O importante é você avançar Pra poder pegar O ponto de tsunami dentro da safe Pegou a pontinha da safe Tô fazendo aqui como se eu Ué, ué Ué, ué, aqui, rapaziada Mano, será que é Misha? Deve ser, né, rapaziada? Eu vou avançar aqui pra pontinha da safe Que é o local mais perto Tá de mim Isso aqui, o que vocês vão fazer, meu parceiro? Tá vindo de dentro do gás? Vai pra dentro da safe No local mais próximo que você tiver Vou dar aquela subida lá pra cá Tinha uns caras naquela casa L, né Tem esse cara que também tá de Misha aqui Mas, meu parceiro Tu também, né Tá vacilante aí Tá vacilante Tá brincante Não é possível Ah, o cara da casa L, meu parceiro Tá com o caneco trancado O bicho não bota nem a orelha do lado de fora Pra ver Igual aquelas velhas Orelha pra ver? Não A orelha pra ouvir o que que tá acontecendo Igual essas velhas Ué Ué, meu filho Eita velocidade da desgrama Como é que esse cara já chegou aqui? Ah, não Ah, não Tá cheatando Não é possível Eu vou avançar pra aquela Vagalade com a sua skin De caçador de pirata Já vou castigar, meu parceiro Não vem de Misha na minha partida não Que eu já tô de saco cheio Peguei MP5zinha Dá aquela rajadinha E aí, meu parceiro Tudo tranquilo? Tudo suave? Na moral? Eu não tenho granada, né, rapaziada? Eu vim ruxando pra cá Na expectativa De tacar uma granada Pra roubar o caneco dele Eu não tenho granada O que que eu vou fazer? Eu já tô indo a safe Ele não tá Vou avançar pra cá Na direção desse carro Pra mim não ter que gastar gelo Caso comece uma trocação Sempre utilizando a inteligência, ó Pega o mini lança Olha o lança, moço Vem platininha Vem platininha Uxi Eita Mano Eita bicho, tá lixo O bicho tá desembestado, meu parceiro Isso aqui é instacorno Só pode ser Cês viram o que que o menino tava fazendo? Mano Igualzinho cego em tiroteio Meu parceiro Tome vergonha na cara Eita, moleque Valeu pela luteação, moleque Silencia dosada nervosa Só cadê o silenciador doido? Eu entro pegando o silenciador Dá pra mim pegar uma chipada Que eu não sei se eu uso minha MP5 ou não Eu só gosto Ô, moleque Só Vai doida Eu só gosto de usar MP5 Quando eu tô jogando solo vs duo Solo vs quadro Na solo Eu gosto de mag 7 É dosada nervosa Pra rasgar o bicho Esse negocinho de MP5 Não rola pra mim na solo não Meu parceiro Na solo eu sou violento Eu sou agressivo Vamos pegar o nosso carrinho A próxima safe já apareceu A gente vai fazer o que agora? Vamos avançar O que é aquilo ali? Até o drop Mano, eu achei que tinha que ser uma gelância ali Vamos pegar o nosso carrinho Ou se você tá em local que tenha lançador Utiliza o lançador também E vamos avançante Pra pegar um posicionamento Dentro dessa próxima safe Porque Olha ali o contador Rapaziada, mais da metade Da rapaziada nervosa Já foi eliminada Opa, teve uma treta nervosa aqui também, moleque Ó, ó Pau quebrando Pau quebrando no aberto Rapaziada, a dica pra vocês Tá vindo pau comendo no aberto? Não tente ir dizer coxinha Por quê? Pô, só sei que você não sobrevive Muita gente às vezes perde do nada por isso Tá vindo uma trocação Vai desesperar Não, eu tenho que conseguir aquela kill É o que acontece Você vira alvo de todo mundo Que tá no meio daquela trocação Então não perca seu tempo com isso Vamos avançar pra cá Eu vi que tinha um dropzinho, né? Já vim pra cá Porque essa SKS aqui Final de partida Não vai me servir muito bem não Rapaziada Que essas armas de um tiro SKS até que eu consigo Usar O... Causar bastante dano Mas quando eu pego É... A X-Zone Ixi! Eita Que arma é essa doida? A X-Zone Mano, só eu mesmo Pra falar essas coisas Nos vídeos Na moral Quando eu pego essas armas de um tiro Quase não causa dano Então eu sempre prefiro AK, a grosa Qualquer arma dessa Apelona Deixa eu ficar minha MP5 Já que eu não achei nenhuma dosada Caso eu ache Eu mudo depois, né? Rapaziada Vamos usar a lançante Pra cá No piquezinho Da coisada do carrinho E a gente vai fazer o quê? Como o gajo já tá quase terminando de fechar A gente vai ficar se movimentando Com esse veículo Até a próxima safe aparecer Mas dica extremamente importante Não fique se movimentando de veículo No meio do mapa Porque todo mundo vai atirar no seu carro E você vai ficar destruído Não, você vai ficar destruído não Você vai ficar sem veículo E vai ser embagaçado Embagaçado Eita, mano Eu tô falando muita coisa errada Nesse vídeo, hein, rapaz Tem uns vídeos meus Que não é brincation, não, moleque O gelo aqui, moleque O gelo aqui, moleque Tá, não tem ninguém pra cá Se o cara tá ali Ele tá encolhido ali De um jeito Que não dá nem pra enxergar Vamos avançar pra cá A próxima safe já tá com O garotão O garotão tá ali O garotão tá ali, meu parceiro Ah, não é pro... Não Ah, tá de brinquedo Tá brincante, tá brincante Eita, mano Eu sou o pior dirigível O pior dirigível O pior motorista Ô, meu parceiro Tá brincante aí O figurino Já tá uma na beça Também pra largar de ser safado Não mexa com quem tá quieto Meu parceiro Você nunca ouviu essa expressão, não? O primeiro cara Que eu encontrei na partida Opa, aquela grossa nervosa, moleque Aquele primeiro cara, rapaziada Simplesmente deve ter tacado O telefone do chão Porque ele nunca levou uma na beça Naquele jeito na vida O outro aqui Eu passando um assaltante Destruindo meu carro Também levou Já equipei aquela grossa nervosa, moleque Agora é sequência de quarentinha É sequência de lapada de chinelada Então, o que a gente vai fazer agora? Agora vamos pegar um posicionamento Na pontinha da safe O melhor posicionamento aqui Na pontinha dessa safe É nessa casa aqui Que tá na minha frente Então vamos avançante pra lá Eu sempre vou dando umas olhadinhas Pra ver se não vê ninguém Rapaziada É uma coisa extremamente importante Nunca avance pra dentro da safe Sem freio Vou botar uma minazinha aqui Sempre vai pegando informação De tudo a sua volta Se você for aquele jogador jumento Que só corre em linha reta Você vai ser pego pelos inimigos Que não vai nem saber O que aconteceu Sempre faça igual a mim Sempre vai avançando na inteligência Já tô dentro da safe Agora o que, meu parceiro? Agora ele pega a informação De tudo a nossa volta Porque o gajo tá começando a bater E tem várias construções Daquela direção ali Então vou ficar ali Olhando pra esse lado aqui O tempo todo Porque a chance de vir Alguém dessa direção É praticamente de 50% Pelo menos uma pessoa Vai vir pra cá Que os caras camperam muito Então você já sabendo Dessa informação É só prever de onde Possa sim Não posso assim não Possa vir alguém Só ficar de olho Sempre que você entrar Numa construção Não fique parado Acuado Fique igual a mim Pegando informação A todo momento, meu parceiro Porque muita gente se lasca Porque entra na... Olha lá, olha lá, meu parceiro Olha lá, segue a dica do pai Que dá bom Meu parceiro Não tem como dar errado Já sabia que poderia vir Alguém dessa direção Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ô, miliante Ah não Ah não Cadê? Ali Ah, tu tá achando Que vai chegar pra miliante Depois de roubar minha kill Seu safado Vai tomar na buchada Meu parceiro Tamo junto Valeu pela kill Tamo top 10 Quatro killzonas já Rapaziada Era pra tá com mais Nesse terceiro miliante Se a série Não, rapaziada Esse é o vídeo Que eu mais tô falando Coisa errada Que eu já gravei Na moral Teve um que também Foi pique aquele vídeo Na moral Eu falei pique de gasolina Falei um monte de cacete Lá de palavra Que não tinha nada a ver Mas esse aqui tá Tá, é só ficar aqui Esse cara aqui Não tem como eu Não tem como eu não Não tem como entrar Dentro da safe E isso daqui Vai com outra dica Extremamente importante É o que? Nunca avance pra safe Prematuramente Na pressa Porque se você avançar Se eu fosse aquele jogador Apressado Eu ia avançar pra safe Ia tomar a coxinha desse cara Sempre que for possível Espere o máximo de tempo possível Pra você entrar dentro da safe Porque Pra você não tomar Saiu na hora Saiu na hora O bicho pra ter sorte Mas o gajo começou a bater Lá vai lá Ele pegou aquela grosa Sequência de quarentena É nervosa Valeu pelo aqui Meu parceiro Tamo junto Agora sim A gente pode avançar pra dentro da safe Porque não tem mais ninguém Tá tudo limpo Toda essa área aqui Tá tranquila Não tem mais ninguém Só tem mais 5 pessoas vivas Possivelmente tá todo mundo Lá pra baixo Entocado naquela área De Mimazaki subindo Ó, já foi mais um Candango Ceboso eliminado Rapaziada Já foi mais um eliminado Rapaziada Então agora Só ir acompanhando Ué, tem gelo pra lá Os mini Será que foi ali a trocação Que o cara foi finalizado? Não sei Mas eu tô aqui Só na expectativa Meu parceiro Se botar só o bracinho Eu vou lascar a bala Eu vou coisar teu braço Eu vou quebrar teu braço Uma avançante pra cá Só ir seguindo o gás agora Meu parceiro Só ir seguindo o gás Pra não dar ruim Se você fizesse aqui Nisso de partida Você sempre vai obter vantagem Nunca vai tomar a coxinha Ó, tô ouvindo uma gelância Aqui do meu lado esquerdo Rapaziada Tô ouvindo uma gelância Do meu lado esquerdo Mano, esse gelo verde Mano, a Garena pode dar Qualquer coisa de graça Que neguza Olha moleque Olha moleque Mano, o bicho Tá invulnerável Vocês viram que a mina Não tava pegando? A Garena pode dar Qualquer coisa de graça Que neguza, né rapaz Tá, agora o que eu tenho que fazer A safe fechou exatamente Onde tá aquele candango ali Então o que eu vou fazer A coisa mais inteligente É se fazer Fica de olho nele o tempo todo Se o cara aparecer Você rage o cara E aí começa a avançar Pra dentro da safe Porque assim que você Rajar o cara Ele vai ser forçado Toma aqui meu parceiro Sequência nervosa de olhenta Pronto, já causei uns 150 de dano Esse aí já não bota mais a cara Porque vai ter que relar dois que estão Então vou aproveitar Pra avançar pra dentro da safe Mas vou avançar de maneira Mais inteligente possível Sempre rotacionando Por onde tem cover, ó Nunca avance retão Porque você vai virar alvo de alguém Já estamos avançando Pra cá, pronto Peguei o cover aqui Aquele cara não tem mais minha visão Por quê? Aqui tem uma pedra Ali tem um caminhão bem na frente Então só tô analisando Pra ver se não tem mais Nenhum inimigo por aqui Oxi, alguém virando Super Saiyadinho ali, moleque Olha lá Eita, mano Eu vou ter que ativar Um instinto superior então Se tiver Super Saiyadinho aqui Tá, o que eu vou ter que fazer Vou ter que avançar Na direção desse caminhão aqui Porque aí eu vou pegar Um cover infinito aqui Ninguém vai me ver E se aquele meninão Valeu, rapaziada Dá uma cagadinha no cantinho Dá uma cagadinha no cantinho Valeu, meu parceiro Tamo junto Tomou ali uma beça Tá, safe tá ali Onde tá aquele cara Eu já tô aqui Praticamente dentro da safe também Só tem mais dois Que andam vivo Rapaziada Já tamo top 3 Seis que o zona Top demais Aproveitamento de 115% De... Ué, ué Trocação comendo, moleque Trocação comendo O dronezinho pra cá Trocação comendo Ih, tá ali meu parceiro Tá ali meu parceiro Já tomou ali uma Já tomou ali um segundo Valeu, meu parceiro Tamo junto Respeita a lenda do Boia, filhão Boa, pior É vapo, vapo Rainha pirata Com troféuzão, moleque Cês viram que a tática Tá insana Início usando partida Meu parceiro Você vai bagaçar Jogando safe do safe Lotado de loot Pra chegar no finalzão Arrasando geral Então vamos ver a pontuação Que a gente ganhou Nessa partidinha top demais Ó, mestrezão 2 estrelas Ganhamos 49 pontões Se fosse a primeira Dia a gente ia ganhar Dos 65 tranquilamente Então se você ainda não Deixou o like Deixa aquele likezão Se é novo Bem-vindo Se inscreve Pra não perder nada A visão todo dia E meio de e-mail E tá aparecendo aí pra você Vários vídeos recomendados Pra estar te ajudando Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau